Família, ontem eu consegui recuperar parte dos meus itens e também já consegui invadir uma caverna, invadir no caso e pegar mais minério de ferro E hoje eu vou fazer uma coisa muito arriscada que é ir na mais profunda caverna que eu encontrar Sim, é cheia de monstros, de entidades, eu sei, é escuro, dá medo, mas eu vou ter que ir pra gente conseguir o nosso diamante Porque o primeiro diamante que eu conseguir, eu vou fazer uma mesa de encantamentos e eu vou começar a encantar os itens pra gente tentar matar o Slenderman que está amaldiçoando o nosso mundo Então eu preciso... já começou, eu preciso matar o Slenderman e eu tenho a espada dele já, eu vou tentar conseguir outras espadas do Slenderman pra ver se eu consigo eliminar ele de uma vez por todas E pra isso eu vou precisar me equipar... Ai caraca esse coelho, que susto, é meu filhotinho ainda Mano, escutei passos, família, não esquece que é muito importante você deixar o seu gostei aqui embaixo Eu duvido que você deixe o gostei aqui agora, nesse exato momento, porque se você não deixar o gostei aqui, eu vou ficar muito triste e o Slenderman vai aparecer na sua casa E você tem que se inscrever no canal pra você ver os próximos vídeos da série, então não se esqueça de fazer isso porque é muito importante mesmo E agora, deixa eu pegar aqui, já fiz aqui ó, eu fiz aqui o peitoral, porque meu peitoral aqui não é muito bom e eu acho que eu não tenho ferro suficiente pra fazer um capacete É bem óbvio, eu não tenho, tenho mais um ferro aqui e beleza, é só o que eu tenho Minha plantação já tá crescendo novamente e vou aproveitar, eu vou colher ela já pra gente sempre ter alimento por aqui Deixa eu guardar isso, beleza, já cresceu, olha só, vamos pegar aqui, semente e a gente já planta, beleza Olha só, parece que tem um macete aqui ó, eu posso pisar só uma vez nela, olha só Tá, depois que eu plantar de novo, se eu pisar, ela acaba pulando, olha isso Então eu tenho que arar tudo novamente, e parece que se eu arar novamente era pra ficar normal, mas não tá, olha só Então eu não posso pisar família, não posso pisar de jeito nenhum na terra arada, eu não sei porquê, olha só o que acontece Beleza, agora parece que está funcionando normalmente, beleza, isso E agora a gente vamos, nós iremos replantar aqui, isso, planta, 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 replanta, replanta, replanta Aqui, isso, e eu espero que não aconteça novamente das sementes pularem Eu espero, só espero, beleza, prontinho, já replantei tudo E eu já tenho bastante, eu tenho bastante trigo, já vamos dar pras vaquinhas comerem Pra gente reproduzir elas e sempre ter vaquinhas por aqui, né Pequenininha não, porque vocês não reproduzem ainda, tá E beleza Ok, eu acho que todas já estão devidamente alimentadas E já se reproduziram E agora eu vou guardar o que sobrou aqui, porque pode acontecer coisas estranhas Eu vou pegar metade disso aqui e vou guardar isso Vou guardar a pena também O que eu posso deixar aqui? Essas coisas eu quero deixar tudo aqui, na verdade Vou pegar um pouquinho de ferro, a carne eu posso, na verdade, eu necessito levar E eu acho que é só Eu vou aproveitar e já vou fazer stick aqui, família, sim Vou fazer aqui um pouquinho de stick, já combina com esse E também já vou fazer tochas se desse, né Mas eu não tenho mais carvão Mas eu sei onde tem bastante carvão e eu fiz aqui uma picareta Então nós iremos terminar de invadir essa caverna aqui na frente E deixa eu dar uma olhada Olha, cresceu aqui também Dá pra gente pegar Bora pegar aqui Beleza, já pegamos Deixa eu pegar e replantar Pronto Ah, não posso esquecer de levar água Porque se a gente encontrar Calma aí, olha aqui, cresceu também Isso é bom E ali do outro lado também cresceu Vou aproveitar Vamos replantar tudo Pra ficar bem legal, família Ah, não Tô com medo de pular aqui Olha o que acontece Olha o que acontece com a minha plantação Se eu pulo ali Isso é ruim Isso é horrível Beleza Deixa eu ver se consigo pegar aqui do outro lado Aí peguei Ok E agora planto ali Beleza Agora é só esperar a nossa plantaçãozinha crescer novamente Eu tava fazendo aqui um esquema Pra mim entrar direto por aqui Mas Eu vou ir Desse lado aqui, ó Que é mais fácil Porque eu já tenho uma entrada E eu vou aproveitar Vou pegar o carvão Que está bem aqui na parte de cima Pra gente poder fazer Tochas Que eu tenho certeza Que vai ser bem importante Pra nossa vida Mas deixa eu só vir aqui Ai Que porcaria aquela Meu Deus Não veio atrás de mim Ainda bem Calma Deixa eu pegar aqui um pouquinho de carvão Eu vi alguma coisa ali Caracas O que que foi aquilo Não me atacou Pera aí Caracas O que que é isso aqui Mano O que que é isso É um robô O que que é isso Melhor comer Boa Barulho estranho O que que é isso Mano Olha isso Ai 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 Tem alguma coisa por aqui Mano Será que esse aqui Que tá maldiçando meu mundo É tipo de um totem Mas eu passei perto dele E ele não fez nada Tudo bem Só quero iluminar aqui Que tá me dando um pouco de Receio Deixar essa parte escura Mano Não me atacou isso Ai Tá vindo um porquinho ali Não atacou o porquinho também Cara Que coisa bizarra Toma 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 Isso Mano O porquinho tá muito forte Que isso É uma espada de ferro Meu O que que é você O que que é você É Eu acho que ele não vai me responder Eu acho melhor eu não tentar atacar Porque ele não tá me atacando Mas se for essa coisa que tá me Amaldiçando o meu mundo Calma Eu encontrei uma outra parte aqui Eu quero verificar o que tem por aqui Beleza Ai Mano Tem um zumbi ali Eu preciso de água Eu não peguei água Eu sou muito anta mesmo Pega esse aqui Tô jogando meu carvão fora Isso não é legal Deixa eu pegar água Pronto Tem dois ali Nossa Beleza Eles não conseguem chegar perto de mim Porque eles tão meio que presos ali na água Deixa eu já iluminar aqui Beleza Eu vou tentar matar os dois Isso Só que eu não posso ir pra lá né Aí beleza Acertei um Acertei dois Acertei Acertei Batei Falta um Nossa Deu pra espada Caraca Se eu fizer uma bigorna Agora eu consigo combinar as espadas E elas vão ficar um pouquinho mais fortes Isso vai ser muito topper E eu acabei de encontrar Metal aqui também Ferro Já consigo fazer Eu acho que eu já consigo fazer Deixa eu ver o que falta pra mim Falta capacete Eu tenho Dois Beleza Já consigo criar o capacete também Ok Vamos cair fora daqui Aqui por debaixo da água Eu não consigo enxergar Vou pegar Mais um pouquinho de carvão Aproveitar que eu estou aqui Tem bastante carvão Bora pegar Isso E a gente vai continuar descendo Eu encontrei um ser estranho Mas que não me ataca Parece ser um totem Mas ele não faz nada Então eu acho que eu não vou Mexer com ele E nem vou tentar matar ele Porque ele não me atacou Então provavelmente ele seja do bem Ou Será que ele só ataca de noite? Eu não sei Caramba Agora Eu fiquei em dúvida Será que ele só ataca de noite? Meu Deus do céu É Não sei Então é melhor eu não estar perto dele de noite Olha Olha só onde eu encontrei o ferro aqui Bem aqui Boa Tem quantos Já encontrando Eita Tem um buraco ali Deixa eu ver Eu preciso de um bloco Vou usar Pedra e orgulho mesmo Coloca aqui Aqui pra eu poder pegar Esse ferro que está aqui em cima É Era apenas dois mesmo Mas tudo bem Menos mal Coloca uma tocha aqui Pra eu deixar iluminado E deixa eu ver Eu tenho Alguns carvões aqui Deixa eu pegar e criar mais tochas Pronto 48 Beleza Vou aproveitar Vou pegar esse carvão aqui também A gente vai descer ali Eu não lembro se Eu fui até o final Descendo por aqui Mas eu vou descer também Pra gente dar uma olhada Aqui ó Tem bastante carvão Mas Meu objetivo agora Já não é mais carvão Vamos descer E vamos olhar Pra ver se a gente consegue Chegar nas profundezas Mas eu acho que Ela acaba em algum lugar aqui Se eu não me engano Isso Ela acaba exatamente aqui Então por aqui Já não dá mais pra descer Então vamos ver Ai caramba O que que tá acontecendo? Por que minha visão Fica danificada? Isso é estranho Beleza Agora Que lugar que eu vou? Parece que a caverna Continua lá em cima Deixa eu ver Aqui É aqui Ela também acaba Tem uma parte ali em cima Que a gente pode Tentar Mano Essa coisa não tava aqui não Ela tá me perseguindo É um totem Perseguidor Amaldiçoado Será que é isso? Se foi isso Eu tô muito ferrado Beleza Eu cheguei aqui A caverna continua Mas eu acho que ela É acabou Teletransporte Família Teletransporte Será que tá vindo Atrás de mim? Não tô vendo nada Deixa eu Deixa eu pegar esse aqui Não pode ser o Slenderman Peraí Se estiver anoitecendo Tô ferrado O bendito do Slenderman Vai aparecer E é o que tá acontecendo Ai mano Acredito Ele já apareceu Ele já apareceu Eu vi ele ali na frente Ferrou muito Ai não Eu consegui escapar dele Agora ferrou muito Corre 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 Dorme Ai mano Trofões Eu deveria ter saído mais rápido Será que era aquele Totem? Parecia aquele Totem Amaldiçoado me atacando Família abraço Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Não esquece de deixar muito gostei Se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito É muito Muito importante mesmo Se inscreva Nesse exato momento Até o próximo vídeo Fui